O censo demográfico é a única forma de informação sobre a situação de vida da população em cada um dos municípios e localidades do país. As demais pesquisas domiciliares são levantamento por amostragem, que não são representativas para todos esses níveis geográficos. Por isso, as pesquisas são de extrema importância. O censo é muito importante porque é a única pesquisa que vai em todos os domicílios do país, buscando contar a população e também conhecer as características da população. Então, com isso, a gente vai ter dados a respeito de mortalidade, migração, nascimento e vários outros dados que vão ser importantes para a elaboração de políticas públicas posteriormente. Para garantir segurança, a população pode utilizar diferentes recursos disponíveis para verificar a identidade dos recenseadores, que pode ser confirmada através do site respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181. Visualmente, você pode identificar o recenseador que ele vai estar sempre utilizando um colete do IBGE, ele está sempre com um crachá e um boné, a bolsa e o equipamento de coleta, que é tipo um smartphone, só que ele tem até a capinha caracterizada do governo federal. Serão aplicados dois tipos de questionário. O básico, com 26 quesitos, e o questionário ampliado, com 77 perguntas. O recenseador fará perguntas como o número de pessoas residindo na mesma casa, a relação de parentesco entre elas, sua identificação étnico-racial, se sabem ler e escrever, e quanto é a renda bruta mensal do responsável pela residência. A coleta de informações do Censo Demográfico 2022 deve se encerrar em 31 de outubro, levando em considerações eventuais atrasos. E é possível que os resultados da pesquisa sejam divulgados somente no início de 2023. Alguns dados, como população e alguns outros dados que são mais simples de serem apurados, eles costumam ser divulgados pouquíssimo tempo depois que finaliza a operação. Porém, alguns dados que são mais complexos, algumas estatísticas que precisam ser elaboradas, elas podem demorar alguns meses ou podem ser divulgadas somente no ano seguinte. Legenda Adriana Zanotto